O Instituto Nacional de Defesa do Consumidor, Inadec, informou que está em fase de conclusão uma nova proposta de Código de Defesa do Consumidor, que pretende substituir a atual Lei 15.03, de 22 de julho. Além de inserir artigos que protegem o consumidor em caso de irregularidades detectadas depois da compra, a nova proposta também contempla atuações de fraudes provenientes de serviços online, de internet banking e multicaixa express. O Governo angolano recebeu neste domingo mais de mil cabeças de gado bovino provenientes do Tchad para o apoio ao Programa de Repubamento do Planalto de Camabatella. Segundo o Consul do Tchad, trata-se de um acordo de 75 mil cabeças de gado bovino, que se espera receber nos próximos oito anos, com o pagamento de uma dívida de 100 milhões de dólares, acordada em 2017. Segundo o Ministro da Economia e Planeamento, o Programa de Apoio ao Crédito vai receber este ano um financiamento no valor de 1.000 milhões de dólares pelo Banco Alemão Deutsche Bank e de 120 milhões de dólares, que será disponibilizado pelo Banco de Desenvolvimento de Angola. A taxa de câmbio média do Kwanza registrou uma baixa, situando-se nos 498,104 para o dólar e nos 543,567 para o euro. O preço do Brent abriu ação de hoje a intensificar a queda da semana passada, a rondar os 31 dólares por barril. A Reserva Federal Norte-Americana voltou a cortar neste domingo as taxas de juro de referência em 100 pontos base para 0% e 0,25%, devido às consequências económicas do novo coronavírus. A taxa dos fundos federais regressa-se a um intervalo dos mínimos históricos, onde permaneceu por muito tempo, antes de ter sido iniciada a normalização da política monetária. O sentimento negativo entre os investidores voltou a pressionar as bolsas europeias, com o Eurostox 600 a abrir a sessão de segunda-feira, com uma desvalorização de cerca de 0,08%, numa altura em que o impacto do Covid-19 é cada vez mais visível. Estaremos de volta amanhã com mais notícias dos mercados financeiros.